A visita do primeiro-ministro demonstra que estamos cumprindo a nossa tarefa. Temos de nos empenhar cada vez mais. O Plano de Ação Conjunta 2015-2021 e os acordos, vários e múltiplos, que assinamos hoje, são prova da amplitude e da ambição de nossa agenda. Na esfera bilateral, temos cooperado em áreas tão diversas quanto a exploração de petróleo do pré-sal, a qual a China deu uma grande contribuição. O planejamento de ferrovias que esperamos liguem o Atlântico ao Pacífico e impulsionem a integração da América do Sul com a China e a Ásia. A concepção e o lançamento de satélites, as redes de transmissão em ultra-alta tensão. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. A economia brasileira é o principal destino dos investimentos chineses na América Latina. São investimentos de longo prazo fundamentais para o nosso desenvolvimento. No âmbito multilateral, coincidimos no esforço de construir um mundo multipolar, um mundo de paz inclusivo e pacífico, que priorize soluções nos temas da segurança coletiva. Temos mantido constante interlocução em fóruns como as Nações Unidas, o BRICS, o G20, o BASIC e em iniciativas como a reforma do Fundo Monetário do Banco Mundial e a conclusão da rodada de Doha. Essa aproximação, que ganhou impulso na última década, aumentou a interação e o conhecimento mútuo entre nossas sociedades. Afinal, são de homens e mulheres que as nações são feitas e são homens e mulheres que devem dialogar. A história da China traz importantes exemplos para o Brasil. Detentora de uma civilização milenar e de grande riqueza cultural, sua nação e seu povo superaram a espoliação colonial e o trauma de duas guerras mundiais, para recuperar seu lugar de destaque no sistema internacional, que vinha de longas e longas décadas, de longos séculos. Hoje, a China é um país cuja inserção no mundo tem por base conceitos como o desenvolvimento pacífico, o sonho chinês e o conceito de confúcio de harmonia, elementos de estabilidade em prol de uma ordem internacional mais justa e equitativa. Caro primeiro-ministro Li Kucheng, é igualmente uma satisfação especial receber a professora Chen Hong, conceituada e estudiosa da literatura, cuja obra, A Tranquilidade Não Tem Preço, trata da importância das coisas intangíveis, como o som de um rio e o canto dos pássaros. Permita-me, professora, tomar de empréstimo essa ideia. A amizade entre a China e o Brasil, além de todos os avanços concretos que temos visto, também se baseia em valores imateriais, entre eles a igualdade, a confiança mútua, mais uma vez a harmonia e o respeito à diversidade. Como disse recentemente o primeiro-ministro, a diversidade cultural é o mais precioso tesouro de nosso planeta. E disse também, a sociedade humana é como um jardim onde civilizações florescem, onde diferentes culturas e religiões devem buscar a paz, a estabilidade e a coexistência harmoniosa. Em nome desses valores intangíveis, de todo o nosso fluxo de comércio e investimento, é sobretudo em nome de nossa amizade, das causas comuns que defendemos, que proponho um brinde à vossa excelência, um brinde à professora Chen Hong e a toda a sua delegação, senhor primeiro-ministro, que espero possam levar do Brasil a melhor das recordações. Campeie, senhor ministro, campeie. Obrigado. 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 A senhora presidenta Dilma Rousseff, vice-presidente Michel Temer, ministro de Estado, governadores, por causa do tempo limitado, não posso nomear todos vocês que estão aqui, mas somos amigos para sempre. Também agradeço os amigos da mídia, vocês fizeram um bom trabalho para transmitir a amizade China-Brasil para todo mundo. A senhora presidenta fez um discurso muito caroloso. A China e o Brasil, apesar de longa distância geográfica entre nós, temos culturas diferentes, mas, nós temos aprofundado as nossas cooperações e nós temos contato através de corações. Fiquei surpreendido ao aprovar a carne bovina do Brasil, a senhora presidenta falou sobre o lenho do confúcio e também falou sobre a cultura chinesa. O profundo conhecimento da senhora presidenta sobre a cultura chinesa surpreendeu-me. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para manifestar o meu respeito à senhora presidenta e ao povo brasileiro. Gostaria de aproveitar o meu nome da senhora presidenta e ao povo brasileiro. vamos ter um mundo com paz, é como a cataíra, que nós estamos sentados, tem quatro pés, se só há um em pé, não vamos sentar estavelmente. Portanto, só com civilizações e culturas diferentes, nós temos também conceitos de cooperação, conceitos de harmonia. Nós queremos fazer cooperações bilaterais e, além disso, também gostaríamos de fazer cooperações nos fóruns multilaterais em defesa de paz e possibilidade do mundo e para contribuir para estabelecer uma ordem mais equilibrada, mais igualdade do mundo. Nós vamos lembrar para sempre este banquete, porque não apenas aprovamos carne povina aqui, neste banquete, ainda por cima, é um banquete onde converso aos nossos espíritos e diferentes culturas. Muito obrigado pelos amigos brasileiros aqui. Gostaria te propor um brinche. Saúde. Ressai. Ressai. Rasai. Desmaria. Eramia. Você acompanhou ao vivo os discursos da presidenta Dilma Rousseff e do primeiro-ministro da China, Li Keqiang, que faz visita oficial ao Brasil. Eles participaram de um almoço oferecido pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio Itamaraty, aqui em Brasília. Antes do almoço, eles participaram de um encontro com empresários dos dois países e se reuniram no Palácio do Planalto para conversar sobre vários temas, principalmente nas áreas de comércio e investimentos. Brasil e China assinaram ainda acordos de cooperação governamentais e empresariais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal